A demissão do técnico Tite do Flamengo foi uma grande notícia do domingo e tá movimentando aí o noticiário esportivo. Uma saída de certa forma provocada pelo próprio treinador, né? Que durante as últimas semanas cometeu alguns equívocos graves no comando da equipe, inclusive no jogo de despedida contra o Atlético Paranaense. Escalação confusa, comportamento da equipe muito insatisfatório, substituições no desespero, tentando encontrar uma solução, enfim, não foi uma boa jornada do treinador e pra piorar na entrevista coletiva o Tite não foi nada feliz. Vamos falar sobre isso, sobre a saída de Tite do Flamengo, sobre Felipe Luiz que assume o cargo, pelo menos interinamente, como técnico do time Robro Negro nesse vídeo que tem apoio do mercado Bitcoin. Você já ouviu falar do Bitcoin? Conhecido como ouro digital, foi o ativo que teve a maior rentabilidade desde 2013. Segundo o mercado Bitcoin, quem investiu 10 reais naquele ano hoje tem mais de 100 mil reais, um rendimento acima de 450 mil por cento. O Bitcoin é o ativo mais valorizado desse ano de 2024. Se você decidir investir nessa criptomoeda, entre em contato com o mercado Bitcoin, a primeira maior plataforma de criptoativos do Brasil com 11 anos de história. O mercado Bitcoin, que patrocina esse vídeo, tem mais de 4 milhões de clientes e oferece mais de 220 opções de criptoativos, entre eles o Fantoken do Flamengo. Se você abrir uma conta no mercado Bitcoin, poderá negociar qualquer ativo digital a partir de 100 reais para ganhar 10 reais em Bitcoin. Acesse o link na descrição do vídeo ou o QR Code que está na sua tela para baixar o aplicativo. Se você quiser saber mais a respeito de Bitcoin, acesse também os demais links que também estão na descrição do vídeo, inclusive para o suporte do mercado Bitcoin. Lá o pessoal vai tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa criptomoeda. O mercado Bitcoin apoia o jornalismo do youtube.com barra Mauro César e patrocina esse vídeo. Bem, pessoal, eu sigo aqui em Buenos Aires. Aliás, no sábado, antes de falar em Flamengo, eu fui a um jogo do que equivale, que é a quarta divisão do futebol do Uruguai, o La Madri, que é um time do bairro de Vila Devoto, aqui em Buenos Aires, um time pequeno, né? Um time de bairro mesmo, enfrentando o central Córdoba de Rosário, vencendo por um a zero. Eu fui acompanhar o jogo, eu vou rodar aqui algumas imagens para vocês verem um pouco do que foi o ambiente no estádio, tudo para aqueles que gostam de futebol e querem, de repente, viajando para a Argentina, acompanhar algumas partidas, alguma coisa diferente, fugindo daquela coisa mais comum, que são os jogos dos times grandes e tudo mais, ou seja, um lado me, lado B do futebol, você tem muita opção aqui em Buenos Aires e sábado eu fui a esse estádio que eu já conhecia, mas não em dia de jogo, fui lá conferir essa partida pela equivalente à quarta divisão do futebol argentino, dê uma conferida, veja aí. E aí e aí E aí E aí Amém. 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 Você viu aí que tem a barra, a torcida organizada do time, muitos familiares, jogadores, namoradas, amigos, torcedores mesmo, muita criança no meio, casais, pessoas de mais idade. É um ambiente bem tranquilo, é um bairro da cidade, um lugar bem calmo e o time tem o apoio ali da comunidade, o que é muito bacana, é muito comum aqui na Argentina. Então fica aí uma dica de mais um estádio para se conhecer desse futebol mais alternativo, digamos assim. Tecnicamente o jogo não foi nada brilhante, obviamente, mas muita disposição e muita euforia e emoção com a vitória por 1x0 ao final da partida. Bem, daqui acompanhei, evidentemente, fizemos a live depois do jogo, falamos muito sobre o Flamengo Atlético Paranaense. Se você quiser, pode conferir os melhores momentos da live do nosso canal de cortes, né? Acesse aqui o link na descrição do vídeo para o canal de cortes, faça a inscrição, lá você encontra os principais trechos da live. E na live, inclusive, houve um momento em que eu fiquei estarrecido. Vamos lembrar desse momento agora. Você vai continuar mantendo o Matheus no gol? Ou você vai trazer o Rossi para jogar esses jogos mais importantes agora de Copa do Brasil? Ou esse revezamento vai se manter? O Matheus Cunha continua sendo titular do time? Eu falei revezamento em algum momento, eu falei revezamento, só para mim não desvisei, vocês falaram revezamento, dizem que o Matheus era o goleiro da Copa. Falei, né? Falei, falei, era da Copa. Continua a mesma coisa, Matheus é o goleiro da Copa. Meu Deus, ele vai manter o Matheus Cunha contra o Corinthians. Pelo amor de Deus, Tite. Você ajuda, meu amigo, pelo amor de Deus. É, raiz assim, Prício da Copa do Brasil. Aí não dá. Eu queria saber de você qual é a real situação. Não dá, né, gente? Não dá para o Tite insistir nisso. Não daria, né, se ele continuasse como técnico do Flamengo. O Matheus Cunha falhou contra o Grêmio, vinha mal ali no ano passado. O Jorge Sampaoli insistiu com ele. Aí, num jogo contra o Corinthians, já fora da Libertadores, ele ia insistir no Matheus Cunha. Não teria o menor cabimento. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, não foi esse o ponto decisivo para que ele fosse demitido. Ao apito final do jogo, Flamengo 1, Atlético-Paranense 0, já estava definida a demissão do treinador. Não aconteceu antes muito em função da proximidade, do desembarque na sexta-feira do time eliminado da Libertadores, voltando de Montevideo, e o jogo no domingo. Então, mantiveram o Tite. Se o Flamengo, surpreendentemente, fizesse uma boa atuação, talvez ele ganhasse uma sobrevida, mas já estava encomendada aí a demissão. Inclusive, confere aí, ó. Eu postei isso no domingo, menos de uma hora antes do jogo, na minha conta no Instagram. Independentemente do resultado, a demissão dele era algo previsto. Então, já estava encatilhado, a demissão ia acontecer. Assume o Felipe Luiz, que aceitou de primeira. Tem gente dizendo que ele não queria. A informação que eu tenho é que ele topou, concordou, vamos lá e tal. É o técnico interino do Flamengo, vai comandar o time nessa reta final de temporada. E, de cara, tem o desafio de enfrentar o Corinthians. É uma faca de dois gumes, é um risco que ele corre, evidentemente. Ele pode fracassar e vai ser ruim para ele. Mas e ele ganha a Copa do Brasil? Ele tem um começo fulminante como técnico. Então, a mudança era necessária. O Tite perdeu as forças. Inclusive, eu falava na sexta-feira que constatei em loco, ali, a poucos metros de distância, o abatimento profundo do Tite depois da eliminação para o Penharol. Ele dava sinais ali de um homem sem força para reagir. Sem força para reagir. Muito claramente, muito abatido, muito abalado. Então, realmente, ali ficou claro que dificilmente ele teria capacidade e condições de virar esse jogo. Então, o Tite acaba deixando o Flamengo, assume o Felipe Luiz e aí ficam as dúvidas, né? O que ele vai fazer? Vai prestigiar os amigos, os parceiros dos tempos de jogador? Ele era jogador profissional há menos de um ano. Tem meses de experiência como técnico do sub-17, depois do sub-20. Ou vai escalar o que há de melhor para o Flamengo? Vai colocar o Gabriel, que é parça dele, amigo dele? Apesar da péssima fase, domingo mais uma vez não jogou nada. O Gabriel, nesses dois últimos jogos, ficou em campo por mais de duas horas. Não queriam minutagem? Teve minutagem. Aconteceu o quê? Nada. Perdeu uma chance no final do jogo contra o Penharol. Era só desviar a bola do goleiro e furou no passo do Matheus Gonçalves, que jogou até uma boa partida no domingo. Então, a realidade é que o Felipe Luiz terá que tomar decisões importantes. Nós saberemos qual será a sua postura inicial quando conhecermos a escalação para o jogo contra o Corinthians nessa quarta-feira. Mas corre um certo risco. Ao mesmo tempo, é uma cartada pesada em que ele pode abrir uma carreira de técnico com sucesso, se ele conseguir êxito nessa investida. O que fica muito claro é que o Departamento de Futebol do Flamengo, essa gestão do Rodolfo Landi, para ser mais abrangente, em momento algum teve um projeto esportivo. Não tem projeto esportivo. Vai fazendo, vai da valsa do jeito que dá, vamos que vamos, e é assim que funciona. Tem sido assim desde sempre. E tentativa e erro, tentativa e erro, e agora de novo. Então, você encontra técnicos que eventualmente são apontados como os grandes responsáveis. É evidente que o X tem responsabilidade, mas a falta de respaldo para alguns, não foi o caso dele, mas para alguns, a falta de respaldo, a falta de um método de trabalho, de um critério de cobrança com os profissionais. Por exemplo, quem cobrava do Gabriel quando ele, por exemplo, não faz o exame de doping corretamente, arruma uma suspensão? Quem questiona a forma física do Arrascaeta, que se arrasta em campo há duas temporadas, pelo menos, nunca está bem, raramente está bem para ser mais preciso, e que vive de lampejos. E aí torna uma situação que o técnico fica meio refém. Se o cara tira o Arrascaeta, nossa, barrou o Arrascaeta. Mas que Arrascaeta é esse que estaria sendo barrado? Esse que está se arrastando? Mas o pessoal imagina aquele que jogou para caramba lá atrás. Então, isso tem que ser desvendado, esse mistério. O departamento médico tem que explicar, o atleta tem que explicar. O que está se passando? Preparação física. Então, o Flamengo, na verdade, nunca teve um projeto esportivo. Ele vai na tentativa e erro, tentativa e erro, e tentando encontrar um novo Jorge Jesus, que foi quando tudo deu certo, quando terceiros eram o departamento de futebol praticamente para ele. O futebol, o campo, o CT, e ele fez um grande trabalho, sem dúvida alguma. E agora fica buscando um outro que consiga fazer algo parecido. Não será fácil, não é fácil, é preciso que o clube tenha estrutura de cima para baixo, com cobrança profissional, ao técnico, aos jogadores, a todos os envolvidos, para que a coisa caminhe de uma maneira mais profissional, razoável e vencedora. Vejamos aí como vai ser. O Felipe Luiz é um incógnita. O fato de ele ter sido um ótimo jogador e ser um cara até bem articulado, um homem inteligente, não garante rigorosamente nada. O futebol, para você ser um bom técnico, você tem que apresentar predicados que vão além do nível intelectual, que é fundamental, hoje mais do que nunca. Técnico boleirão, cada vez menos tem chance. Não dá mais para ser um técnico só motivador. Mas é preciso ter outras características que nós não sabemos se ele terá como treinador. E vejamos também se ele vai saber aproveitar a base. Se eventualmente ele vai conseguir aproveitar os jogadores da base que ele também conhece, já que ele é o técnico sub-20 e foi durante um período técnico da equipe sub-17 do Flamengo. Esse vídeo tem o apoio do Mercado Bitcoin. Abra uma conta no Mercado Bitcoin. Investir em qualquer ativo de R$ 100, você ganha R$ 10 em Bitcoin. E tire todas as suas dúvidas a respeito dessa criptomoeda acessando links na descrição do vídeo, inclusive para o suporte do Mercado Bitcoin. Lá você conversa com o pessoal que vai tirar todas as suas dúvidas para você tomar a decisão mais adequada na hora de fazer o seu investimento. Claro, desde que você queira investir nessa criptomoeda. O Mercado Bitcoin é parceiro do youtube.com.br. Marra Mauro César, patrocina esse vídeo e está com a gente aí apoiando o nosso trabalho. Bem, agora teremos live nessa quarta-feira, depois de Flamengo e Corinthians, está aqui no canal. Eu conto com a audiência de vocês. Vamos bater um papo sobre esse jogo que marcará a estreia do Felipe Luiz como treinador interino que seja do Flamengo. Qual o time que ele vai escalar, hein? Tremenda pergunta, tremenda dúvida que vai pairar sobre todos os rubro-negros até lá. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Você participa do Clube de Vantagens da S1 Live e pode concorrer toda segunda-feira a uma camisa oficial no final do Na Área, que é o programa que acontece segundas e sextas às 11 da manhã no canal S1 Live no YouTube. Aproveite e faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. Todo dia tem conteúdo bastante por lá e você vai gostar. Destacando também aqui mais uma vez os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o Clube de Membros, curso online de jornalismo esportivo, meu blog no AllSport e também para o USE360 com os produtos do canal. O cupom MAURO CESAR te dá um desconto, você está vendo aí na tela. Navegue pelo site que você vai encontrar coisas bacanas por lá. É isso aí, gente. Então, tem live na quarta-feira. Aguardo vocês depois de Flamengo e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida. É isso. Saudações. E aí E aí E aí E aí Obrigado.